Pra mim é uma novidade que eu nunca dancei uma quadrilha, mas tô gostando, viu? Bom, e a senhora, como que foi todo esse preparo aí? Ai, foi um sonho, né? Porque eu tinha muita vontade de um dia participar e deu certo. Só agradecer. Muito bom. A população que não esteve presente aqui hoje vai perder uma grande apresentação. Sim, sim, com certeza. E os que deixaram de vir também, né? É, sem dúvida alguma. Eu gostaria que o senhor contasse pra gente, então. O senhor nunca dançou? Como que tá sendo a sua expectativa aí? Vai dar tudo certo, tudo tranquilo. Vai, com certeza. Vai dar tudo certo. Não, então pode fazer feio, né? Bom, e vocês também recomendam quem está assistindo essa matéria, que não conhece, né? Que podem participar ali das festividades da melhor idade e está presente. Sim, a gente convida também pra mais pessoas participar e que venham com toda a força. Pra ano que vem nós ter outra noiva. E o forró? O forró é muito bom. Dançar muito. Então o forró o senhor dança? Com certeza. Ah, então não vai passar vergonha aí. De jeito nenhum. Ainda mais perto da noiva, né? Ah, aí não pode.